Boa noite pra você de casa. Agora o NTV News. Com dados de exames represados, Patos de Minas registra 96 novos casos de Covid-19. Vigilância Epidemiológica alerta que o menor número de casos positivos ainda não significa queda significativa das contaminações. Estudantes da região do Ribeirão da Cota são novamente obrigados a faltar de aula. A situação precária de estrada rural em Areado. Salários de servidores do município, legislativo e secretário são reajustados. Após acolher cães abandonados, morador pede ajuda para cuidar dos animais deixados em sua porta. Como está o funcionamento do programa Farmácia no bairro? Futebol, elenco do Atlético se reapresenta pós-título. O RT estreia pela Copa do Brasil em duelo contra o Havaí. Inflação alta e variação de preços sobrecarrega o consumidor. Previsão de arrecadação com IPVA 2022 é de 80 milhões de reais em Patos de Minas. 365 segue interditada e obra na Ponte dos Vieiras chega ao quarto dia. Sugere em lote no bairro Caramuru provoca indignação. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Ontem nós mostramos aqui no NTV News que pelo menos 40 alunos que residem na região do Ribeirão da Cota não tiveram como ir para a escola por causa das péssimas condições da estrada. Hoje, mais uma vez, a situação se repetiu e muitos motoristas ficaram pelo caminho. Os moradores flagraram mais motoristas que ficaram pelo caminho no atoleiro formado na ponte sobre o Ribeirão da Cota na estrada que dá acesso ao aterro sanitário nesta terça-feira. Depois disso, os funcionários da prefeitura patrolaram o trecho. Há outros pontos em situação precária, como esse, metros depois do asfalto. Com as condições da via, os estudantes da zona rural vão ter que faltar a aula mais um dia. E eles estudam na zona urbana. Em nota, a prefeitura disse que as equipes ainda continuam trabalhando no local e que já havia sido feito um cascalhamento e agora está sendo levado um cascalho mais grosso para tentar resolver em definitivo a situação. As estradas rurais pedem socorro. Em muitos, não há aí cascalho e está difícil transitar pelas vias. As imagens foram feitas por moradores de areado. Essa estrada dá acesso à cabeceira do areado. Quem precisa transitar pela via reclama da situação e dos prejuízos. Já notificaram a prefeitura do problema e aguardam uma providência, como o cascalhamento do trecho. Sobre a estrada do areado, a prefeitura informou que ainda não há uma previsão, tendo em vista que todas as equipes de estradas rurais estão concentradas em manter a coleta de lixo normalizada, deixando em condições a estrada do aterro e também o desvio da BR-365 em Santana de Patos, até que a situação na ponte dos Vieiras seja resolvida em definitivo. Os reajustes de salários dos servidores municipais, o Legislativo e Recomposição Salarial dos Secretários, Procurador-Geral e também Controlador do Município, foram publicados no Diário Oficial de Patos de Minas desta terça-feira. Os salários dos servidores municipais da ativa e aposentados de Patos de Minas foram reajustados em 12% retroativos a janeiro de 2022. O piso salarial foi fixado em R$ 1.395,08. O auxílio-alimentação passou para R$ 635,00. No Diário Oficial do Município desta terça-feira também foram publicados os reajustes para servidores do Legislativo de Patos de Minas, fixados em 12% e retroativos a janeiro deste ano. A vantagem pecuniária passou para R$ 625,00. Também foi publicada a recomposição salarial de secretários, Procurador-Geral e Controlador do Município. O reajuste será calculado conforme o INPC. A Prefeitura informou sobre os subsídios que o valor era de R$ 8.512,11, refletindo a época e a inflação de 2016, e que desde então os subsídios não sofreram qualquer alteração. Com a recomposição salarial referente aos anos de 2017 a 2019, o valor passa a ser de R$ 9.389,13 pago a partir do mês de fevereiro de 2022. A recomposição referente a 2020 e 2021 será paga a partir de julho de 2022, quando o subsídio passará ao valor de R$ 10.906,50. Os valores corrigidos estão relacionados à recomposição da inflação no período que foi informado. Daqui a pouco aqui no News, como está o funcionamento do programa Farmácia no Bairro? Após acolher cães abandonados, o morador pede ajuda para cuidar dos animais deixados em sua porta. Um morador do bairro Nova Floresta faz apelo em busca de ajuda para cuidar de filhotes de cães que foram abandonados na porta de sua casa. Eu estou na rua Alzino Martelo, no bairro Nova Floresta, em Patos de Minas. A pergunta que fica é, até onde está ou vai a capacidade do ser humano em cometer absurdos, em abandonar animais nas ruas para que eles possam passar fome? Estou em frente ao número 6 aqui da rua Alzino Martelo, em frente à casa do Sr. Ivanil Reis, que amanheceu hoje com essa ninhada. Vamos falar ninhada porque são bebês. Tem uns três meses esses cachorrinhos aqui. foram abandonados na porta do Sr. Ivanil. E o que acontece, Sr. Ivanil? É que você acordou logo pela manhã e notou que os cachorrinhos estavam todos aqui na sua porta. É verdade. Levantei de manhã, deparei com a cena aqui, chorando aqui na minha porta e tudo. Eu não tenho recurso para cuidar de cachorros, e nem prazo. Estavam chorando, estavam dentro de um saco, dentro de uma caixa, onde que estavam? Não, eu já estava solto aqui na rua. E famintos, né? E tudo, aí eu... Como é até agora. É, e passei a tratar deles. Eu coloquei comida ali na praça para eles, e leite, a ração, né? E estou cuidando deles aqui. Mas meu recurso é pouco, eu não tenho como cuidar e nem prazo. Eu acredito que a pessoa que fez um preparato desse aí, e tudo, eu... Sabe, eu admiro uma pessoa ter coragem de fazer uma coisa dessa, abandonar uma criatura dessa aqui, né? Aqui numa praça dessa aqui, deixa passar a fome. E o que dá para notar é que eles estão bem magros, alguns estão bem magros, né? Aqui, ó, bem magros, né? Aqui, ó, sem sombra de dúvida, que você vê uma cachorrinha bonita dessa aqui, né? Magrinha e faminta. Como que as pessoas imaginaram que você ia cuidar? Ah, eu acredito, sei lá, eu solto aqui na praça aqui, né? Eu sei, era tudo pra minha porta aqui, a pessoa que soltou aqui não teve intenção de colocar assim, na porta de alguém, né? Mas como que deixo umas coisas dessas na rua? Ali dentro, ali, não posso colocar, porque um pouquinho que eles vieram lá dentro, já rasgou o banco da minha moto, arranhou uma friorina, caminhonete aqui também, parece que já deram arranhões aqui, mas tá bom, né? Agora, o seu reis, ele vai fazer a doação desses animais, quem quiser fazer a doação, como não adotar? Olha aqui, dá um zoom na carinha desse titio aqui, olha aqui que gracinha, como não amar um animalzinho desse lindo, ele tá todo, parece que tá com medo, né, seu reis? Essa pretinha aqui, ela é meio assustada, sabe? Ela é meio... Mas foi maltratada, né? É, meio perturbada, mas é muito bonita, lisinha, sabe? Os cachorros que parecem que anteriormente, eles foram muito bem cuidados, né, que são até cheirosos. Agora, quem quiser fazer a doação desses animais, pode vir até a rua Alzino Matelo, número 6, a casa do seu reis. O seu reis, ele trabalha com transporte de turismo, ele viaja bastante, né, então ele não fica em casa. Então, quem quiser fazer a doação dos animais, pode vir aqui na casa do senhor, ou entrar em contato com o telefone que aparece na tela, que é o seu telefone. É verdade. Há algum órgão também, né, que recolher esses animais, porque eles ficam na rua aqui, eles correm atrás de carro, de moto aqui, né, pode morrer, pode ser atropelado aqui, vai dar mais trabalho. Não é verdade? Bom, obrigado, seu reis, parabéns pela atitude de acolher provisionalmente esses cachorros, e a gente vai esperar agora um novo lar para eles, e até novos donos, né, a gente vai acompanhar, quem sabe não mostre a situação deles daqui a alguns meses. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, aqui direto do bairro Nova Floresta, para o jornalismo da NTV. A gente muda de assunto e fala de saúde, né, com a oferta, ou com a proposta de ofertar serviço itinerante, teve início essa semana o projeto farmácia no bairro em Patos de Minas. Para a dona parecida, ver a van parada em frente ao posto de saúde aonde ela consulta foi uma novidade tanto. Eu acho importante, para aquelas pessoas que não têm condições de estar deslocando, né, de um lugar para outro, isso é importante. O seu Antônio, de 65 anos, a esposa de 57, e o irmão, que tem 79 anos, que moram em frente ao posto de saúde, comemoraram a presença da farmácia itinerante. Todos na casa dele tomam medicamentos de uso contínuo. Isso é muito bom, né, porque tem gente que, e com essa pandemia também, né, fica andando, então isso é um projeto muito bom, né. O projeto começou a funcionar essa semana em Patos de Minas. Essa assistência visa principalmente o acesso, facilitando a retirada da medicação logo após a consulta na UBS, né. E o que essa facilidade traz para nós? Essa facilidade traz as medicações que têm disponíveis e padronizadas na farmácia municipal de Patos de Minas. O projeto farmácia no bairro mal começou a funcionar e a população já tem vindo em peso para buscar os seus medicamentos de rotina. Aqui, por exemplo, até agora, pela parte da manhã, 30 pessoas vieram buscar os seus medicamentos. A média, segundo o farmacêutico que eu conversei, é de 30% a 40%, mas isso deve aumentar, já que o programa está sendo conhecido agora. A intenção é que a van também vá para a zona rural de Patos de Minas. Neste momento, nós vamos fazer a cobertura da Santana de Patos no dia 30 de março e de Major Porto no dia 31 de março. O projeto farmácia no bairro cumprirá um calendário pré-estabelecido em cada posto de saúde da cidade para a retirada de medicações. O horário estabelecido para a permanência da van nas USFs é de 7h30 às 12h30, de segunda à sexta-feira. Essa escala já está toda pronta até 31 de março e pode ser vista e acompanhada pelo site da Prefeitura Municipal. Depois do intervalo aqui no News, a inflação alta e variação de preços sobrecarregam o consumidor. Você vai ver que a previsão de arrecadação com o IPVA 2022 é de 80 milhões em Patos de Minas. Está fácil demais perceber os efeitos da inflação no bolso. Uma ida rápida ao supermercado já nos indica o quanto o nosso dinheiro perdeu valor. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação analisou 40 produtos e identificou um aumento real de 42% no período de março de 2020 a outubro de 2021. Só a carne bovina subiu 133% acima da inflação. E as perspectivas não... O tratamento divulgado essa semana aponta que a projeção da alta do IPCA neste ano é de 5,56%. O índice 0,06 ponto percentual a mais do que na semana anterior. E nesse cenário quem continua sobrecarregado é o consumidor. É preciso ficar de olho nos gastos até com a padaria. Até na hora de comprar o irresistível pãozinho de sal é preciso perguntar o preço. O quilo do alimento pode custar de R$ 13,90 até R$ 22,90 uma variação de 65%. O pão doce também surpreende. é encontrado de R$ 13,90 o quilo até R$ 32,40 variação de 133%. E as altas não param por aí. O pão sovado o quilo de R$ 14,00 até R$ 32,85 uma diferença de 135%. Já o pão de forma nós encontramos algumas marcas que tem variações em torno de 26%. Hoje custando de R$ 7,09 até R$ 8,99. Quando a gente fala no próprio lanche na padaria ou cafezinho somente hoje ele, o cafezinho de R$ 1 até R$ 1,95 uma diferença de 95%. Café com leite de R$ 1,50 até R$ 3,90 uma diferença de 160%. O pão com manteiga tradicional de R$ 1,99 até R$ 2,80 uma diferença de 40%. E o pão de queijo para ser lanchado na padaria de R$ 2 até R$ 3,58 uma diferença de 79%. São muitos os fatores que influenciam na alta dos produtos de padaria desde o aumento da energia elétrica até a precificação da farinha de trigo. Por isso, a receita continua a mesma. O consumidor tem que ficar de olho além das variações muito grandes o consumidor tem que verificar o quanto aumentou no último ano. Claro que as padarias sofreram muito também durante esse período de pandemia porque a energia elétrica subiu, gás de cozinha, a gente tem aí o leite que está em patamares mais altos há muito tempo além da farinha de trigo que é cotada em dólar. Mas quem paga o pato é o consumidor. Com uma frota maior de veículos em relação ao ano passado, Patos de Minas deve arrecadar cerca de R$ 81 milhões com IPVA segundo a administração fazendária. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores e IPVA de 2022 já pode ser pago pelos contribuintes. Este ano, conforme já havia sido antecipado a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, a SEF, a escala de pagamentos começa em 21 de março e vai até 31 de maio. A data dos vencimentos está alinhada de acordo com o final da placa de cada veículo. A primeira data de vencimento da primeira parcela ou cota única para quem optar por pagar a vista é no dia 21 de março para veículos de placa 1 e 2. Veículos placas 3 e 4 no próximo dia, dia 22, e assim por diante até o dia 25 onde serão os veículos com finais de placa 9 e 0. A consulta de valores do imposto pode ser feita se utilizando o número do Renavan no site da SEF-MG. www.fazenda.mg.gov.br ou pelo telefone 115 do Ligue Minas para todo o estado de Minas Gerais. Já o pagamento que pode ser em cota única com desconto de 3% ou parcelado em até 3 vezes pode ser efetuado diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês dos agentes arrecadadores autorizados como Bradesco, Cicobi, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Mais BB, Banco Postal, Banco Postal Brasileiro, Itaú e Santander. Bastando informar o número do Renavan. Caso prefira, o contribuinte pode emitir o documento de arrecadação pelo site da SEF-MG. A gente tem tentado facilitar ao máximo a vida do contribuinte de forma que ele não precise sair de casa para resolver os problemas dele. Então é possível através do nosso site que é www.fazenda.mg.gov.br o cidadão acessar os links lá relativos ao IPVA você vai ter lá diversas orientações e opções para tratar dos diversos assuntos acerca do IPVA e da taxa de licenciamento e dentre eles a opção de parcelar débito sem atraso. Você pode parcelar em até 12 vezes conforme umas pré-condições pré-requisitos mas digitando lá o número do Renavan do veículo ele já traz os débitos e você analisa qual a melhor forma de pagar. A cada dia que passa Patos de Minas fica mais movimentada e o trânsito se torna um desafio para a infraestrutura da cidade. E o fluxo maior na cidade tem explicação. De acordo com a administração fazendária de Patos de Minas houve um aumento na frota de veículos são 1.005 a mais rodando nas ruas da cidade. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores o IPVA é bom para o município isso porque 40% do dinheiro arrecadado vai para o caixa único do estado os outros 40% vai para o caixa do município aonde o veículo é emplacado e os outros 20% vai para o fundo da educação que é o Fundeb. Nós tivemos em Patos de Minas cerca de 71 72 milhões emitidos e uma arrecadação até o momento de 64 milhões desses 71 72 esse ano nós já tivemos a emissão de 81 milhões de reais. Este ano o dono de veículo vai pagar 135 reais e 95 centavos de taxa de licenciamento em Minas Gerais independentemente do final da placa ela deverá ser paga até o dia 31 de março o documento agora não é mais obrigatório ser apresentado em fiscalizações em sua versão física além de ser digital o CLRV só passará a ser obrigatório a partir do dia 1º de junho houve facilitação para os motoristas porém nenhuma mudança com relação ao valor da taxa de licenciamento é bem caro eu acho deveria ser uma taxa mais acessível isso é muito ruim porque a gente paga por um documento que você não tem ele você teria só digital ele não vê impresso eu tinha que ver impresso com a gente é diminuir o custo operacional tinha que diminuir o custo do consumidor é complicado estranho porque hoje em dia o governo rouba demais outra mudança é que agora o valor do IPVA vai depender do valor da compra do veículo esse ano suponhamos que a tabela FIP a pesquisa de mercado desse veículo usado seja de 80 mil então você tem uma pessoa que adquiriu o veículo por 70 mil no início do ano passado outra por 90 e o valor dele hoje é 80 quem adquiriu o veículo por 70 vai pagar o IPVA 2022 sobre 70 a seguir tem análise da notícia que no NTV News sujeira em lote no bairro Caramuru provoca indignação com dados de exames represados Patos de Minas registra 96 novos casos de covid-19 e BR-365 segue interditada e obra na Ponte dos Vieiras chega ao quarto dia a BR-365 continua interditada por causa dos danos causados pelas chuvas na Ponte dos Vieiras os serviços chegaram hoje ao quarto dia estamos aqui na ponte sobre o córrego dos Vieiras na BR-365 que liga Patos de Minas a Patrocínio e demais cidades da região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro o trabalho nesse exato momento está concentrado para a compactação do solo inclusive a gente sente o tremor aqui porque nesse exato momento esse rolo compressor que é chamado de rolo carneiro uma máquina pesada passa para fazer a compactação da terra segundo o engenheiro que não pode não é autorizado a dar entrevista essa obra já era para ter terminado mas por causa da questão climática chove para chove para eles tem que também interromper a obra tanto que do outro lado há aquela aquele plástico ali porque quando começa a chover os homens já vem correndo e tampam essa parte aqui porque o solo precisa da compactação são quatro processos o leito o semileito a capa e depois o asfalto tudo isso é feito como o mesmo processo que é feito no asfalto tradicional eles estão compactando essa área aqui nesse exato momento depois todo esse cascalho que há aqui ele vai ser jogado para dar altura daquele outro lado e logo depois é colocado o asfalto a previsão era para que terminasse hoje mas o clima não ajudou segundo o engenheiro responsável pela obra que passou algumas informações para a nossa reportagem se o clima colaborar até na quinta-feira no máximo essa área já vai ser entregue a população que necessita tanto dessa ponte a previsão é essa caso não haja nenhum caso fortuito nenhuma intercorrência a gente acompanha aquela escavadeira hidráulica realiza o trabalho para fazer todo o reforço dessa área aqui nas duas pontes da ponte foi reformado para dar mais sustentação eu conversei com algumas pessoas aqui que disseram que esse trabalho poderia ter sido feito antes de acontecer isso como um trabalho de manutenção para que não acontecesse mas as chuvas deixaram ocado debaixo do asfalto e acabou resultando nessa situação aqui ainda continua aquela mesma situação várias pessoas passando por aqui por dia inclusive hoje pela manhã segundo funcionários aqui mais de mil pessoas passavam por aqui pessoas de empresas trabalham em empresas de grãos e só aqui trabalhando nessas máquinas pesadas são 15 homens do DENIT fora aqueles que trabalham com toda a parte manual de limpeza de trabalho para reformar toda essa ponte qualquer informação a gente vai trazendo aqui no telejornalismo da NTV análise da notícia já está no ar nesta terça-feira comigo o jornalista e apresentador Gui Boaventura para a gente começar falando desta obra na BR-365 que interditou esse problema na BR-365 que interditou a rodovia continua interditada estamos aí no quarto dia desses trabalhos e a previsão é de que no máximo até quinta-feira isso seja resolvido boa noite para você Gui boa noite para você Odair boa noite ao nosso telespectador esse problema da 3-365 está resolvido a questão de um, dois, três dias eu acho que no máximo até sexta-feira até no final de semana estão programando para quinta-feira mas a gente tem sempre que jogar com aquela coisa do bom jogador joga sempre com uma carta menos para não ter problema então nesse fim de semana o trânsito vai estar liberado na BR-365 com certeza porque ali você viu nas imagens ali estão no final do período de compactação primeiro o leito depois o o subleito são três camadas um asfalto e aí passar a massa asfáltica colocar o asfalto e aguardar um período porque ele tem um período para secagem e maturação mas isso também é muito rápido e aí libera logo para passar é bem verdade que é o seguinte preste atenção no que eu vou dizer aqui é bem verdade que não se faz uma compactação que não se faz um remendo e ele fica perfeito ali quando passar um período você pode ter certeza absoluta que o denite vai ter que voltar ali arrancar o asfalto e refazer aquele aquela compactação ali porque ela vai ceder isso é fatal isso eu estava conversando hoje com um engenheiro com o peso dos caminhões com o peso dos carros que passam por ali ela vai abatendo e ela tem aí alguns centímetros que ela pode ceder e isso vai prejudicar mas não é nada nada grave e que isso será solucionado ou seria solucionado rapidamente aí teria só que arrancar o asfalto aumenta a camada e resolve o problema agora um outro detalhe DR354 que recebe um fluxo imenso vai daqui para Guari hoje nós fizemos uma consulta ao DR e a resposta foi de que o problema que existe é entre Patos de Minas e Olegário Maciel quer dizer não estão dando a mínima para o nosso problema aqui nem sabem que é entre Patos de Minas e presidente Olegário e não entre Patos de Minas e Olegário Maciel um absurdo e isso ali vai demorar e a previsão é de uns seis meses para arrumar aquela situação ali aquele problema na 354 está pior do que na 365 e aí falta o que teve na 365 falta lá na BR354 que é a pressão política a pressão do de gente que tem peso sabe a procura para fazer uma pressão no DENIT para resolver o problema de imediato lá na BR354 não está tendo isso está passando ao largo está passando folgado tipo colarinho de palhaço então está tudo certo daqui a pouco a chuva diminui e aí a estrada de terra vai servir bem ali para aquele desvio e a gente vai esperar aí em torno de seis meses para o concerto da 354 O Guilherme falar em estrada não estrada pavimentada mas estrada realmente que tem aí estrada rural que passa por muita dificuldade no município de Pátio de Minas nós temos várias nessa situação no início do jornal nós mostramos inclusive hoje também no seu programa e ontem no MTV News nós mostramos a situação da estrada do Ribeirão da Cota que leva para aquela comunidade hoje nós recebemos essas imagens agora de tarde recebemos imagens da população lá indignada porque a prefeitura disse que tinha feito um cascalhamento anterior e que já havia sido feito um trabalho está sendo um trabalho contínuo lá nessa estrada e que agora está levando um cascalho mais grosso para tentar resolver a situação em definitivo a população está indignada porque disseram que o material que foi jogado lá de nada adiantou e que fez foi realmente provocar mais atoleiros nessa estrada aí do Ribeirão da Cota uma reclamação que chegou para a gente o vídeo está aí na tela para você acompanhar e ver que os moradores têm registrado essa situação lá pedindo realmente socorro porque inclusive as crianças estão sem poder vir para a escola aqui em Paz de Minas Pois é é uma situação difícil porque a denúncia que nós recebemos hoje aqui é que o que foi colocado lá foi terra não foi cascara e se a gente não consegue resolver o problema da ponte do Ribeirão e olha que a ponte não caiu nem a cabeceira da ponte caiu e nós não damos conta de resolver o problema do Ribeirão da Cota como é que nós vamos nos credenciarmos para resolver outros problemas maiores problemas de rodovia e etc vamos resolver o nosso vamos resolver Gui, vamos mudar de assunto mas ainda sobre problemas e reclamações aqui em Paz de Minas um lote vago no bairro Caramuru é alvo de reclamação da vizinhança o local tem servido de abrigo para escorpiões cobras e outros animais peçonhentos Irene da Glória é moradora do bairro Caramuru e ela conta que há um lote vago particular cheio de mato na rua João Eustáquio Borges esquina com a avenida Tomás de Aquino além disso ela diz não saber quem é o dono do local mas afirma que lá está extremamente mal cuidado há cerca de 15 anos sendo assim o ambiente acaba sendo abrigo para vários animais peçonhentos é cobra é escorpião é mosquito ninguém sabe se é da dengue é uns mosquitão uns mosquitão que ninguém está dormindo sabe então como ninguém toma providência eu pensei eu vou sair lá de baixo eu vou lá tomar providência Irene de 57 anos conta que a prefeitura já mandou várias notificações para o proprietário do imóvel pedindo para que ele cuide do lote mas ela afirma que por ele estar no Rio de Janeiro possivelmente essas notificações nunca chegaram até ele porque notificação não adianta mandar mais porque já foi umas 10 o pessoal da BEMG veio aqui tirar o foto a supervisora veio tirou foto mandou para a prefeitura mandar as notificações e ninguém quis entregar as notificações sendo assim ela faz um pedido para que as autoridades solucionem o problema visto que segundo ela tem colocado várias pessoas em risco prefeitura eu peço por favor que venha aqui e dê uma olhadinha que o pessoal que está sofrendo com esse lote e já tem 15 anos que está nessa luta e não consegue nada que ninguém não sabe nem quem é o nome da dona ninguém já veio várias notificações mas essas notificações nunca foram chegadas para eles pois é a resposta da prefeitura foi para que os moradores façam a ocorrência do problema pelo telefone 3822-915 mas a gente ouviu a Irene dizendo que já tomou essa providência ainda segundo o município depois disso o proprietário será notificado e caso não atenda a primeira multa é no valor de 254 o FPM que equivale a R$ 1.216 e no caso de residência o valor é dobrado meu caro Gui Boaventura pois é de se lamentar a falta de proatividade da máquina pública porque se você está da sala ao lado quem está recebendo uma informação aqui não pode pegar essa informação e dar a volta porque não tem tanto interesse assim não é de interesse não sei se público ou se interesse da administração ou se interesse dos funcionários pegar essa informação e repassar para a sala ao lado é eu aqui olha o problema é com o daí você vai ter que ligar no telefone no outro telefone aí para falar isso é um absurdo o negócio desse nós não temos proatividade no serviço público e uma questão um problema recorrente como esse aí já precisava ter sido resolvido 15 anos 15 anos não é possível é muito tempo Gui vamos girar os assuntos e vamos falar agora então de saúde a gente vai mostrar aí a atualização dos dados Covid-19 em Patos de Minas foram confirmados 96 novos casos da doença em relação ao boletim anterior elevando para 28.162 a quantidade de infectados desde o início da pandemia um número bem menor do que o de ontem não foram confirmados novos óbitos os casos considerados tratados somam 26.777 ao todo 800 doentes se recuperam em casa pelo menos 13 patentes estão internados sendo 8 em leitos clínicos e 5 em leitos de UTI a vigilância epidemiológica alerta no entanto que este menor número de casos positivos trazidos nesse atual informe ainda não significa uma queda significativa das contaminações segundo a vigilância há exames positivos represados pelos laboratórios a serem lançados no sistema então o número deve ser bem maior ainda meu caro Gui Boaventura com certeza é bem maior com certeza e a falta de atenção nossa em relação a isso também as pessoas nós as pessoas comuns as vezes tem os sintomas está passando bem não vai fazer o exame não vai fazer o teste para saber se tem ou se não tem para ter essa confirmação para ser contabilizado pelo serviço público de saúde por outro lado também o serviço público de saúde agora está atualizando esse painel por volta de duas três da tarde eu não sei se para não divulgar em determinados horários ou o que é que está acontecendo mas não tem mais também aquele interesse de fazer a diferença de contabilidade de óbitos por exemplo do nosso painel painel da prefeitura para o painel do estado são de 17 mortes a menos aqui do que a informação do estado quer dizer esses desencontros essas coisas não tem não aparece também ninguém para solucionar esse tipo de problema eu acho que isso é falta de interesse se bem que agora a grande novidade é o Putin o Putin por que? tomou conta de tudo só falta a gente começar a falar do Putin muito bem vamos atualizar também os dados das ocupações hospitalares também a ocupação total de leitos para todas as doenças considerando as redes de saúde pública e privada dos 197 leitos clínicos disponíveis 139 estão ocupados e dos 72 leitos de UTIs disponíveis 46 estão ocupados essa ocupação hospitalar apesar do boom de casos que a gente teve nesse início de ano ela não chegou a preocupar assim como no ano passado quando nós tivemos esgotamento de leitos dessa vez apesar de termos muitos casos não tivemos essa progressão hoje por exemplo nós tivemos uma informação lá da Santa Casa que nós não tínhamos uma pessoa pelo menos na parte da manhã nenhuma pessoa internada em leitos clínicos com a covid-19 quer dizer essa variante ela é menos letal ela ela acomete com menos força com menos intensidade as pessoas raramente a pessoa vai para uma para uma UTI raramente ela fica internada porque os sintomas são mais acalentados são mais mais frágeis né então as pessoas suportam isso ficando em casa e isso também proporciona uma liberdade maior para quem está contaminado sair por aí as pessoas precisam de entender que nós temos que ter responsabilidade e não fazer isso mas a taxa de contaminação continua ainda no Brasil altíssima muito alta é bem verdade que os leitos de hospitais não estão saturados os leitos de UTI não estão saturados isso nos deixa um pouco mais tranquilos e o procedimento dessa variante do vírus também deixa a população um pouco mais pelo menos mais tranquila se bem que é o seguinte continua matando nós estamos numa média entre 800 e mil pessoas por dia no Brasil são 30 mil pessoas por mês no Brasil é um número muito alto é um número ainda intolerável então a gente precisa de entender que os procedimentos precisam de continuar que as pessoas precisam continuar tomando cuidado continuar evitando aglomeração precisa de continuar fazendo a sua parte muito bem vamos fazer um rápido intervalo daqui a pouco vamos falar de futebol o elenco do Atlético se reapresentou após o título e a URT estreia pela Copa do Brasil em duelo contra o Havaí campeões da Supercopa os jogadores do Atlético se representaram nesta terça-feira ainda em clima de comemoração terça-feira dia de reapresentação na cidade do Galo para muitos dia de paredão também paredão com o nome de Everson que defendeu três pênaltis e foi fundamental para o Galo na conquista da Supercopa em cima do Flamengo tem muito paredão em que muita gente está tentando fugir faz suas táticas inventam aliados para tentar fugir desse paredão mas esse paredão a gente assume é sinal que a gente vem fazendo um bom trabalho aqui no Atlético enquanto a gente puder estar assumindo esse papel de paredão é sinal que o trabalho está sendo bem feito o líder o anjo o monstro com três gols na partida para mim eu fico muito feliz quando me chamam de monstro pelas minhas atuações dentro de campo então é um monstro bom né quem a gente gosta de ser chamado e eu estou muito feliz um elenco completo sem medo de se comprometer que fez o país inteiro parar para ver aqui não é reality show mas o Atlético de 2022 já mostra que está pronto para levar ainda mais emoção para o público só vai Galo o Brasil está aqui para te aplaudir e te ver sempre em primeiro lugar o Atlético tem muito para comemorar até porque é um time ganhou três campeonatos do ano passado começa o ano já ganhando e com uma equipe muito bem constituída no último ano é o time mais vencedor do Brasil é o Atlético Mineiro e eu vou falar uma coisa eu gosto sempre de falar isso porque o Atlético é vencedor com justiça convencendo porque você já trabalhou em transmissão de futebol sabe muito bem ganhou hoje mas não convenceu o Galo sempre ganhou e convenceu então é hoje é o melhor time disparado do Brasil vamos ver se começar uma campanha a gente sabe que os deuses do futebol sempre aprontam algumas brincadeiras durante uma competição e normalmente um time que começa lá timidamente aparece lá no final do campeonato como favorito às vezes um time que começa com muito favoritismo quando chega do meio do campeonato para frente já não é tão mais favorito as coisas não acontecem direito o universo não conspira a favor e a coisa fica preta vamos torcer para que isso que o Atlético apresentou seja isso mesmo até o final do campeonato porque ele vai ser tricampeão brasileiro esse ano se jogar isso que jogou contra o Flamengo se for isso mesmo tiver essa consistência já pode pendurar a faixa jogar com a faixa falar vou jogar com essa faixa aqui para acostumar para no dia do final do campeonato eu já estar com ela no peito o que é bom para o futebol quanto mais clássico mais arte mais jogo hoje o Atlético é o time a ser batido hoje o Atlético é o desafio para todos os times do campeonato brasileiro muito bem a Copa do Brasil que teve início na tarde de hoje com o confronto entre Lagarto e Figueirense o jogo foi à tarde no estádio Barretão outros dois confrontos você vê na tela completam o primeiro dia de disputas da Copa do Brasil jogam neste momento o RT e Havaí o jogo está 0 a 0 o jogo teve início às 19 horas e logo mais às 21h30 também você vê na tela do Elon Cascavel do Paraná contra Ponte Preta de São Paulo vamos direto ao estádio então vamos conversar com a repórter Paula Mota ela está lá nos ama o Marcel acompanhando lá nesse intervalo de jogo entre o RT e Havaí boa noite Paula boa noite boa noite boa noite pessoal de casa aí também não sei se está dando para me ouvir direitinho mas estamos aqui no estádio Zama Maciel acompanhando o jogo entre o RT e Havaí e adiando para o pessoal que está aí em casa que o time está indo muito bem a gente teve pelo menos um registro de cinco lances agora mesmo escutamos mais um não sei ainda de que lado foi mas pela gritaria imagino que foi o RT de novo então time bastante agressivo jogando muito bem a defesa também está indo muito bem as bolas que o Havaí tentou colocar para a rede até agora nenhum entraram os dois times estão aí no 0 a 0 por enquanto mas a equipe está indo muito bem a gente até comentando aqui se chegar aí no segundo tempo com esse mesmo ritmo fazendo aí finalizações um pouco melhores eu acredito que a vitória para o RT vem assim lembrando que só a vitória consegue manter a URT um campeonato na Copa do Brasil e passar para a próxima fase a gente continua aqui acompanhando traz mais detalhes uma reportagem completa com todos os lances mais tarde ou mesmo amanhã nos nossos telejornais volto com vocês aí no estúdio obrigado Paula o Gui nós temos aí ainda não há intervalo ainda nós temos aí portanto 45 minutos de jogo terminado mais 4 que foi dado pela arbitragem continua 0 a 0 está caminhando aí para o intervalo dessa partida o RT segurando bem porque nós temos aí um primeiro tempo sem gols como a Paula disse aí teve uma boa movimentação com jogadas de perigo para o RT Havaí também teve chance enfim é uma primeira missão cumprida nesse primeiro tempo que não é suficiente porque tem que ganhar para passar não é claro e o a URT ele na maioria dos jogos em que ele se apresentou pelo Campeonato Mineiro esse mesmo time que está aí em campo menos o Ferrugem que jogava pelo 13 da Paraíba e acabou não entrando nesse time aí porque estava cumprindo uma suspensão automática ele foi suspenso pelo disputava o grupo D do Campeonato Brasileiro foi expulso no último jogo do ano passado tem que cumprir a competição é da CDF ele tem que cumprir uma suspensão automática aí na Copa do Brasil então é o mesmo time o RT tem jogado bem um tempo e no outro tempo não tem jogado muito bem ele tem jogado mal no primeiro tempo e jogado bem no segundo tempo tomara que seja assim né ele esteja bem no primeiro tempo e esteja muito melhor no segundo tempo e ganhando da equipe do Havaí porque o Havaí a ele tem o benefício do empate não pode empatar esse jogo a equipe da URT agora veja como a CDF é ingrata com os times não tem ajuda os times menores do Brasil não tem ajuda nenhuma né sim é CBF e Federação Mineira de Futebol eu até hoje eu não sei porque que nós não temos ligas e precisamos de ter liga para os clubes serem donos dos próprios narizes né e a CBF cuidar de arbitragem cuidar de um punhado de outra coisa de administrar o futebol de uma outra maneira numa outra instância isso talvez só mude quando o nosso futebol foi todo gerenciado por donos né com o futebol empresa é não mas eu eu acho que nós vamos caminhar muito cedo para isso nós já tivemos umas duas arrancadas e politicamente na época não foi porque a política ajudou muito a CBF naquela época na época do do Renato Teixeira na época do do que o o sogro dele era presidente da CBF João Avelange é eles tinham muita força né e não politicamente falando e acabavam esmagando os times que queriam nascer um movimento com o clube atlético paranaense é com nasceu um movimento que na época do clube dos 13 você se lembra disso chamaram o futebol para os clubes não conseguiram mas nós estamos à beira de termos mais um movimento desse para conseguir isso no Brasil agora veja bem como é que é ingrato né América Mineiro Atlético do Paraná Atlético Mineiro Bahia Ceará Corinthians Cruzeiro Flamengo Fluminense Fortaleza Grêmio Internacional Palmeiras Santos e São Paulo esses são os os batedores que nós temos na porque é o grupo 1 sim o RT está no grupo 3 eles ganham inclusive mais sim e aí vem o grupo 2 que tem o Atlético Goianiense o Havaí que está aí jogando está no grupo 2 considerado o grupo 2 se ganhar o jogo aqui leva um milhão no bolso a equipe da URT se ganhar o jogo leva só 620 olha o disparate nós temos essa tela aí né Adriana temos essa tela aí desses valores inclusive que mostra lá essa tela é disso que você está falando é exatamente isso aí primeira fase 80 clubes o grupo 1 leva 1 milhão 270 os do grupo 2 se ganhar levam 1 milhão e 90 e os do grupo 3 que é o RT onde nós estamos lá 620 mil reais né a possibilidade de todos os times chegarem na final aí ganhando 60 mil reais mais o que ganharem para trás aí você vai somando isso aí essas vitórias esse é um rato aí que podia ser melhor né podia ser melhor agora você vê no grupo 2 tem Atlético Goianiense Havaí Botafogo Curitiba Cuiabá Goiás Juventude Red Bull e Bragantino são todos os times que tem uma belíssima de uma estrutura e muitos deles estão disputando aliás me parece que todos eles estão disputando são times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro alguns da da segunda divisão né e aí nós temos e aí nós temos para baixo esse grupo 2 são os sparrings do grupo 1 e o grupo 3 é geral de pancada rapaz não tem que inclusive joga que inclusive joga apesar de jogar em casa joga com tem que vencer porque empate dá para o outro time empate vai para o outro time melhor ranqueado e quando pegar pega por exemplo vai jogar contra ah eu caí no grupo do Flamengo vai jogar contra o Flamengo lá no Maracanã rapaz e aí um time de verão como nós temos os clubes os times no interior são clubes de verão são clubes formados para jogar em 3 meses 4 meses no máximo e aí deparam com uma competição dessa eu acho que isso devia ter sido feito de uma maneira diferente ah porque o campeonato é muito grande mas divide em chaves tem muito jeito de fazer isso aí para beneficiar o futebol economicamente estou pensando na questão econômica porque você faz um time para disputar uma Copa do Brasil desse aí para jogar um jogo como é que você vai investir num time para jogar um jogo sem saber se vai para a mas o prêmio é muito bom eu sei que o prêmio é muito bom se ganhar a primeira ganhar a segunda ganhar a terceira é um bom dinheiro agora fiquei sabendo de uma entrevista da presidente da URT que a URT precisa dessa vitória porque precisa desse dinheiro para minimizar os prejuízos com o campeonato mineiro olha só a situação precisa vencer disputa um campeonato que é deficitário já entra no campeonato com dificuldades já entra pagando para disputar um campeonato desse aí as coisas não deviam ser dessa maneira para o futebol do interior porque o futebol do interior também tem torcedor o futebol do interior também serve para fazer compor um campeonato tira os clubes do interior deixa Cruzeiro Atlético e América para ver que campeonato eles vão disputar por isso que o olhar das federações tem que ser diferente para esses clubes menores como é da Federação Paulista de Futebol por exemplo sim bom a gente falou aí de Atlético e da URT que aliás terminou o primeiro tempo que 0x0 então agora sim a gente estava ali nos acréscimos 0x0 portanto nesse primeiro tempo no Cruzeiro jogadores de comissão técnica embarcaram rumo ao confronto com o Sergipe que acontece amanhã em Aracaju na Arena Batistão o clube estrelado vai em busca do sétimo título da Copa do Brasil o último e único jogo até agora entre os dois times foi há 17 anos quando a equipe mineira venceu por 1x0 esse é mais um caso daquele que você falou que é um grupo de elite jogando contra um time que acaba sendo um sparring e aí o Cruzeiro é o maior vencedor da Copa do Brasil inclusive se bem que está numa situação hoje que não pode se vangloriar de ser o grande vencedor da Copa do Brasil não dá para colocar isso nem de campo hoje o time dele do time do Cruzeiro é um time modesto tem que ser um time aplicado amanhã tem que jogar muito joga quase de igual para igual de igual para igual para vencer o Sergipe e trazer essa classificação para casa porque esse dinheiro também é importante para a equipe do Cruzeiro demais da conta até porque passa também por uma situação deve mais de um bilhão apesar de ter sido comprado pelo Ronaldo continua a dívida a análise termina por aqui bom falar com você sobre futebol é diferente aqui a nossa análise com futebol vamos incluir mais futebol aqui então vamos colocar análise terminando obrigado Gui amanhã a gente se encontra novamente obrigado Adair boa noite para você boa noite ao nosso telespectador boa noite e até amanhã vamos lá a gente se encontra o Legenda Adriana Zanotto